Em Santos, os ônibus municipais vão ter o primeiro aumento do ano. A população, é claro, não gostou. De R$ 4,05, a passagem de ônibus vai para R$ 4,30. O aumento é de R$ 0,25. Essa moedinha aqui, olha, R$ 0,25 por passagem. Parece pouco, mas a gente fez umas contas aqui. Vamos dar uma olhada no quadro. Quem trabalha de segunda a sábado, 44 horas por semana, geralmente trabalha de segunda a sexta, 8 horas, e sábado, 4 horas. De segunda a sexta, então, são quatro conduções por dia, porque a pessoa vai para o trabalho, vai para o almoço, volta do almoço e volta para casa. E no sábado, não tem almoço, são duas conduções por dia. A R$ 0,25 a mais por passagem, no final de cada dia, aqui de segunda a sexta, dá R$ 1,00 a mais. E no sábado, R$ 0,50 a mais. No final da semana, são R$ 5,50 a mais. No final do mês, R$ 5,50 vezes 4, olha só, R$ 22,00. No final do ano, dá R$ 264 a mais. Olha só o tamanho do impacto que essa moedinha de R$ 0,25 pode ter no bolso de quem trabalha e precisa pegar condução todo dia. Não dá para aceitar. Infelizmente, não dá. Para justificar o aumento, a Prefeitura diz que no contrato de permissão do transporte coletivo, está previsto o reajuste anual. E que o valor foi calculado considerando o preço do combustível e dos insumos, como pneus e peças de reposição, além dos gastos com folha de pagamento da empresa. O aumento começa a valer à meia-noite do próximo domingo, mas tem gente que já está na bronca. Eu acho um absurdo isso aí, né? Porque o salário que a gente ganha, não dá para nada. É mais um gasto. Mais um gasto, bem mais, né? É um absurdo. O salário mesmo da gente aumentou a mijaria e aumentou 25 centavos na passagem. Isso é um absurdo mesmo. Não dá para ser, né? Não dá para ser. É tirar do bolso do coitado que já está passando fome. Acidente de trânsito na madrugada de hoje em Santos. Segundo a CET, um dos carros envolvidos desrespeitou o sinal vermelho e causou a colisão. Foi por volta de uma da manhã, no cruzamento das avenidas São Francisco e Senador Feijó. Um adolescente de 14 anos foi socorrido com ferimentos leves nas mãos e passa bem. O ambulatório de especialidades na Conselheiro Neves, em Santos, não deveria estar mais funcionando desde 2008. O tempo passou e vieram inúmeros problemas estruturais. Porém, a Prefeitura garante que ainda esse ano o AMBESP muda de endereço. Está péssimo. Péssimo. Não estou questionando médicos. Tem médicos e médicos com delicadeza, sem delicadeza, isso é normal aqui dentro. Mas o que eu estou questionando é a sujeira, não tem ventilação. Você vai em um banheiro, um banheiro é sujo. O horror está totalmente deteriorado. O teto faltando várias placas de gesso. Eu fiquei horrorizada que a placa de gesso caiu em cima de uma criança de 10 anos. Ela se assustou, caiu muita sujeira de pombo. Todo mundo estava pulando da cadeira, entendeu? É muito calor, uma quentura enorme e assim. Então é uma absurda a situação aí de dentro. O chefe do Departamento de Atenção Especializada garante que várias melhorias já saíram do papel. A promessa é concluir em 15 dias a reposição e troca das placas de isopor, iniciadas nesta segunda-feira. O proprietário do prédio já foi notificado e está providenciando em alguns dias o conserto do telhado. Nós já colocamos telas de proteção nas janelas para impedir a invasão, nova invasão de pombos. E já começamos no dia de ontem a troca das placas de isopor, que é o maior motivo da reclamação dos pacientes. Inaugurado em 2006, o Ambulatório de Especialidades atende entre 1.000 e 1.500 pacientes por dia. O espaço de 1.000 metros quadrados deveria funcionar por dois anos. Só em 2019, o projeto do Novo Ambesp saiu do papel. O prédio está sendo construído numa cuco em parceria com uma fundação. O prédio está praticamente pronto, a previsão é que até em outubro, fisicamente, ele esteja pronto. E a nossa previsão também é que em dezembro a gente consiga equipar e começar as atividades, dezembro de 2019. O Porto de Santos fechou o ano de 2018 com um recorde de movimentação de cargas atingindo 131,5 milhões de toneladas, um aumento de 1,3% sobre o ano anterior, quando o volume ficou em 129,8 milhões de toneladas. O resultado consta de balanço inicial feito pela Companhia DOCAS do Estado de São Paulo, CODESP, Autoridade Portuária e Administradora do Complexo Portuário Santista. Os números definitivos do balanço vão ser divulgados no fim do mês. A soja foi a carga de maior volume movimentado e bateu recorde anual, 20,3 milhões de toneladas, um crescimento de 23% sobre o número anterior de 2017. Contas da Prefeitura de Santos são reprovadas pela Justiça. O repórter Fabiano Roma tem os detalhes. A decisão do TCE foi divulgada essa semana. O Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2016. Um dos aspectos que levou os conselheiros a terem uma avaliação negativa foi o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, para explicar de uma maneira simples, proíbe que a Prefeitura, ou o prefeito, nos últimos dois quadrimestres do mandato, contraia uma despesa com valor superior ao dinheiro disponível para pagar. Em abril de 2016, a administração municipal tinha um estoque financeiro de R$ 22,316,000. Porém, o ano foi encerrado com saldo negativo de R$ 35,665,000 para quitar as despesas a curto prazo. A Prefeitura, por meio do seu departamento jurídico, já avisou que vai recorrer da decisão e vai enviar os documentos necessários para que seja feito um reexame das contas. Isso deve acontecer a partir do dia 20 de janeiro. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. Após uma denúncia anônima, policiais militares localizaram um desmanche de veículos na Rua Honduras, no bairro Guilhermina, em Praia Grande, no final da tarde de ontem. No local, foi detido um indivíduo maior de idade, que já possuía diversas passagens pelo crime de receptação de veículos. O acusado disse ser responsável pelo estabelecimento. No interior do galpão, foram localizadas dezenas de peças, todas com numeração suprimida. Entre elas, 22 motores de carros, mais de 40 capôs, dezenas de câmbios, amortecedores, portas, velocímetros, rodas, pneus e retrovisores. A ocorrência foi apresentada no DP sede da cidade. O infrator foi autuado pelo crime de receptação qualificada. Um estúdio em Santos está oferecendo uma modalidade diferente de yoga. Nela, as mamães podem praticar a modalidade com seus bebês. Fechei os olhos e com bastante energia vamos iniciar nossa aula. O mantra inicia a aula. Então, música para os bebês. Aí começam os exercícios. Parecem até brincadeira. Tem momentos em que as mães fazem alongamentos, mas sempre em contato com o bebê. E os movimentos são bons para os dois. As mamães, elas vêm de uma fase já da gestação, né? Devido ao peso da barriga, começam já a sentir dores na coluna, desconforto. Depois vem a fase da amamentação, que aí elas, né? Para deixar o bebezinho todo confortável, elas acabam não percebendo que estão numa má postura, que estão, né? De alguma forma errada, prejudicando alguma parte do seu corpo, como, por exemplo, muitas vezes a coluna. Então, assim, nas aulas a gente faz bastante exercícios, bastante postura, bastante alongamento para as mamães. E também nós fazemos muitas atividades, exercícios com bastante estímulos para os bebês. Então, isso vai promovendo prevenção e tratamento de cólicas, gases, intestino preso, né? Prisão de ventre. Trabalha muito a coordenação motora. Vanessa é instrutora de yoga e criadora desse método. A ideia é fazer com que as mamães não precisem parar de se exercitar e nem precisem sair de perto dos bebês. Sou mãe, tive a minha filha e eu comecei a trazer a minha filha para praticar comigo. Então, desde neném, ela está sempre do meu lado, está em todas as aulas. E eu comecei a fazer, então, a aula, montei essa aula, estudei bastante sobre bebês, crianças, estímulos, atividades que eu pude já estar fazendo. Então, e aí eu criei esse método Yoga Mamã e Bebê, que é um método que vai estar ajudando tanto a mãe quanto o bebê. É uma aula sem regras, sem, né? Nada é muito certo. Vai acontecendo. As aulas são uma alegria só. E por aqui se respeita primeiro a vontade do bebê. Se for a hora de mamar, o exercício para. As mamães não reclamam. Pelo contrário, participar da aula só traz benefícios. É bom para estimular de, que eu te falei, de alongamento, né? Exercitar mesmo o estímulo de ficar de bruxos, de rolar. Então, assim, isso foi uma coisa que eu adorei. Depois que você tem filho, você não consegue fazer nada. Você precisa desse momento para alongar, para ter um pouco de paz também, né? Faz bem para a mente e faz bem para o corpo, né? O Carnaval em Santos começa mais cedo, já no dia 22 de fevereiro. Por isso, a Santa Cecília TV começa hoje a mostrar como as escolas de samba do Grupo Especial estão se preparando para a grande festa. Na reportagem de hoje, Patrícia Nunes foi conferir o ensaio da Unidos dos Morros. A concentração foi na Praça da Igreja São João Batista, no Morro da Nova Sintra, que ficou lotada de gente para ver a bateria chapa-quente e estandarte de ouro do mestre Daniel. E a expectativa é manter os 310, né? Não tem outra expectativa que não seja essa. Vamos trabalhar para isso. E tem tal tricampeonato, óbvio, do Carnaval Santista. É, eu troco a nota 10 por um título para a nossa escola, né? Nossa comunidade merece. Há 3 anos, Vânia desfila como rainha da bateria nota 10. Essa bateria, ela encanta qualquer um, né? Ela é 30, né? E 10 anos não é fácil, né? A energia que a gente sente quando está aqui é diferente, assim. Por isso que a gente fala, a cidade lá embaixo nos fascina, mas não tem a beleza da cidade alta. O azul, o verde e o amarelo da gremiação vão homenagear Haroldo Melodia com o samba-enredo da ilha de lá ao Morro de Cá. Haroldo Melodia, a voz que fez o povo sonhar. Haroldo Melodia não é importante só para a comunidade do Morro, mas ensina a história do Carnaval de Santos, né? Haroldo Melodia, nos anos, finais dos anos 80, se eu não me engano, nos anos 90. Ele teve aqui, fez muitos amigos, segurando o bagre, banda mole. Então, ele tem uma história na cidade. E no Carnaval, a voz que eternizou muitos sambas na União da Ilha do Governador. Então, acho que é uma homenagem muito justa que nós estamos fazendo poder contar um pouco da história do Haroldo Melodia, né? Baianas, mestre-sala e porta-bandeira, ciganas, passistas. A escola saiu pelo Morro no arrastão da bateria. A Unidos dos Morros ganhou o Carnaval Santista em 2014 e 2016 e ficou em terceiro lugar em 2018. Esse ano, a agremiação está com 100 de título. Vai tentar o tricampeonato. Vitória é nossa, não tem pra ninguém. Estamos muito felizes, a comunidade cigana, todas muito felizes mesmo. Queremos agradecer o presidente por essa linda homenagem. E vamos ganhar, gente. É muita garra, é muita energia. O ensaio continuou no barracão da escola. Vamos tentar, com o samba maravilhoso desse, empolgar na avenida. Vim com tudo, mais um título. Para o intérprete Gustavinho, esse carnaval já tem um gostinho especial. Esse é meu primeiro ano como primeiro intérprete aqui na escola. Venho desde pequenininho, correr atrás desse mundo do samba. Mas como primeiro intérprete, venho meu primeiro ano. Já consegui ser campeão primeira vez em 2014, 2016 também. Vamos ver se a gente tem a felicidade de 2019 ser campeão novamente, né? Canta pra gente um pouquinho, você é meu reino desse ano. E como já é tradição, a Santa Cecília vai exibir ao vivo os desfiles do Grupo Especial de Santos. Quais vão ser os caminhos do Santos em 2019? E o goleiro Vanderlei, desde o clube? O apresentador do programa Esporte por Esporte, Armando Gomes, foi atrás das respostas com quem melhor pode falar do assunto. Presidente do Peixe, José Carlos Pérez. Meus amigos, estamos aqui no Santos Futebol Clube, exatamente no gabinete do presidente José Carlos Pérez. O Pérez não para, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Estava comentando com ele agora há pouco que a cadeira de presidente do Santos, pode ser ele, o Marcelo Teixeira, o Rubens Quinta, seja quem for, Antônio, Manoel, o Fernando, seja quem for, essa cadeira não é mole. Muito obrigado por dar essa oportunidade. Estamos aqui desejando o ano de 2019 muito bom pro Santos Futebol Clube e pra todos os torcedores, sócios, conselheiros. que Deus nos dê saúde e nos dê, acima de tudo, sabedoria pra gente enfrentar esse ano, que não vai ser fácil. É verdade, não vai ser fácil mesmo. Mas, às vezes, a gente fala assim, alguns, né? Santos não contratou ninguém, mas também contratar e jogar dinheiro fora, ou contrata bem, ou não contrata. O senhor concorda ou não? Eu concordo plenamente e diria o seguinte, se for pra contratar, ah, Pérez, contrata 15, eu contrato amanhã. Eu tenho a cadernetinha aí de jogadores que eu contrato 15. Só que os jogadores que vão vir aí pro Santos não vão agradar os senhores. Então, contratar é fácil. A gente não tem dinheiro pra fazer nenhum tipo de asneira. Então, pra você contratar tem que ser pontual, jogador que vinha somar, agregar, e, acima de tudo, entender que nós temos um novo treinador, uma nova cultura, uma nova filosofia, e um treinador que tá exigindo bastante de jogadores, fazendo treinamentos em dois períodos, né? E eu, qualquer tipo de contratação, tenho que fazer com ele. Eu tenho uma lista aí que nós estamos trabalhando, e em breve teremos novidades e boas. Mas vocês vão perceber que contratação são pontuais e jogadores que vêm agregar. Presidente, o Vanderlei goleiro tá saindo? O Vanderlei não está saindo. Há muito da imprensa no chute e tal. Obviamente que nós temos um novo treinador. Ele tem um conceito que o jogador tem, aliás, o goleiro em especial, tem que sair jogando com os pés, tem que fazer antecipação de bola. Ele se vazio, quando ele chegou aqui, por alguns, por 10 ou 15 jogos, né? Mas se ele pegar do ano de 2017, a atuação do Vanderlei, e também em 2018 você vai perceber que é um jogador que sai muito bem, não só debaixo do gol, mas ele tem antecipação, né? E joga com os pés também. Eu assisti tantos jogos do Vanderlei que ele saiu com os pés. Então, eu acho que com o tempo isso vai ser passado pro treinador e não existe nenhuma possibilidade hoje, atualmente, agora, de vender o Vanderlei. Teria uma conversa com ele. Quero convidar o Vanderlei pro almoço, até pra explicar pra ele que nem tudo que se fala é verdade. E agradecer o Vanderlei, porque ele tá se empenhando nos treinamentos. Ele é um grande goleiro. Tem o Arzur, que é um grande treinador de goleiro, Amando. E ele é o nosso goleiro oficial, é o melhor goleiro, na minha excepção, o melhor goleiro do Brasil. E com certeza essas coisas tudo vão sumir já na primeira partida, na segunda, terceira. Vão perceber que o Vanderlei ainda é o nosso titular. Presidente, eu cheguei aqui na vila, aguardei pelo senhor, e me deram a informação. Olha, o presidente está reunido com os empresários do Bruno Henrique. O senhor tem alguma novidade quanto a esse assunto, presidente? É, é verdade. Eu estava me reunindo com o empresário do Bruno Henrique. A gente tem que pensar no jogador também, no futuro, na carreira dele. E o jogador tem pretensão de ganhar muito mais. Ele quer sair, né? É verdade. É verdade. Ele gosta do Santos, ele quer continuar no Santos. E agora veio pedir pra gente fazer um plano de carreira pra ele. Nós tínhamos feito esse plano ano passado. em 2018. Mas é um jogador muito importante pro Santos. E ele só sai daqui se for por um bom dinheiro e por uma boa troca e que venha junto alguns jogadores. Isso, a gente atende o lado dele, o lado também humano e profissional. E ao mesmo tempo a gente traz recurso pra investir na própria equipe. O Vitor Ferraz interessa ao São Paulo, presidente? Vitor Ferraz interessou o São Paulo, sim. Tive conversas com... Aliás, ele me procurou, o presidente Leco. Avançou um pouco na questão da saída a pedido dele. O jogador queria ir pra um novo Zades, etc. É um direito dele. Até porque ele busca também... Ele tem mais de 30 anos e ele tá pensando na vida dele também. No futuro financeiro dele. Mas com a chegada do São Paulo, o São Paulo inventou a venda dele. E pediu pra que ele permanecesse. Ele tá treinando muito bem. Sempre bem-humorado, tranquilo. E não teremos problema com ele, imagino, nos próximos anos. Um problema é que a gente tem, né, presidente, na lateral esquerda. Não é de hoje, é de algum tempo. Com o problema do Dodô, por exemplo, estaria resolvido. O senhor tá tentando, a informação que eu tive aqui na Vila Belmiro, é que o senhor tá tentando fazer das tripas coração pra manter o Dodô. Não tá muito fácil, né, presidente? Não está fácil. O Dodô tem um salário altíssimo no Sapidória. Nós temos uma opção de compra que era 31 de dezembro. Estendemos até esta quarta-feira, dia 10 de janeiro. Tá havendo dificuldade, sim. Ele pensa muito na Europa também. E não dá pra você pagar o salário da Europa aqui no Brasil. Então tem essa condição. Eu falei ainda hoje com o empresário dele. Nós fizemos uma proposta que nenhum clube brasileiro vai fazer pra ele. Eu posso garantir, não vai fazer. É uma proposta altíssima pra segurar, porque ele é um ídolo também do nosso time. E é muito importante. Foi um pedido de São Paulo pra manter o Dodô. É muito difícil. É muito difícil competir com a Europa. Ele veio numa condição especial. Ele estava parado na reserva lá. Chegou aqui, nós demos oportunidade pra ele. E esperamos também do lado dele um pouco de compreensão, pra que ele também retribua ao Santos a confiança que o Santos teve nele. E até o Santos, até mantê-lo na posição do lateral dele toda a competição, o ano inteiro. Ele se recuperou muito bem no Brasil. Mas eu garanto que é muito difícil. Presidente, outra coisa que deve ser levantada aqui. O Santos, como todos os clubes, tem seus problemas financeiros. O senhor teria mais uma cota do Rodrigo de 50% a ser paga no meio do ano. Por necessidade do clube, evidentemente. O senhor tentou antecipar essa cota pra saudar dívidas que o clube tem. E tem que saudar, logicamente. Aí comentou-se o negócio de juros. É X por cento? É por mês? É por ano? É na quantia total? Explica essa coisa, presidente. Como é que foi esse adiantamento do dinheiro do Rodrigo? Não foi feita a antecipação, embora nós vamos precisar antecipar esse dinheiro, até pra enfrentar aí as dificuldades do dia a dia do clube. Nós temos um problema com a TV, porque esse novo contrato da TV, houve um sacrifício para os times grandes, porque dos 20 times da Série A, o total do bolo vai ser dividido em 20 times. Então, por aí, é 40% total. Depois, 30% é a posição que o time ficar, que só vamos saber em dezembro, então o dinheiro não vai cair antes de dezembro. E uma outra é a questão da exposição da marca, ou seja, a exposição da transmissão de TV. Esse, todo mundo sabe, são dois times, ou três, que têm essa, ou três, ou máximo quatro, mas dois que são aqueles que mais passam jogos na TV. É uma questão e é um problema que a gente tem com a TV. E não vão me dizer porque a TV é a Globo, qualquer uma outra TV ia fazer a mesma coisa, até por questão de nome de torcedores, toda essa questão que eles se baseiam para se pagar mais e para transmitir ao vivo. Então, essa questão de os 20 terem os mesmos valores, que é essa antecipação agora, antecipação não, que é o pagamento agora daqui até dezembro, ela penaliza muito os clubes grandes que investem. Porque o time lá, o vigésimo time, que é o que menos investe, vai ganhar exatamente o que o primeiro time ganha. Então, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter um problema sério na questão de TV, do recebimento, os times sempre sentavam em cima dessa questão de recebimento da televisão e todo mundo ficava contando com esse dinheiro. Esse dinheiro vai diminuir bastante e o Santos Futebol Clube, por ter assinado com outro órgão, outro... Interativo. É, esporte interativo, houve uma redução de quase 50% dos nossos ganhos dos 20. Enquanto eles se baseiam por um X, por dois X, nós vamos... o nosso recebimento do clube, a cota do Santos vai ser mais ou menos por volta de 50% total. Caiu, então? Caiu, cai. Eles sempre falam que isso é como um carro amassado, né? Antes a gente levar um carro novinho para eles. É verdade. De repente o carro está amassado porque eu cedi algumas propriedades para um outro canal de televisão. E isso tudo acaba penalizando o clube. Então, a nossa única saída é que o esporte interativo reconheça as nossas perdas para a gente tentar equilibrar essa receita novamente. Presidente, muito obrigado por me atender aqui, atender a mim, a TV Santa Cecília, o nosso depósito de jornalismo, né? Obrigado pela presença. Dá um abraço para todos, Santa Cecília. E o esporte por esporte, eu estava falando para o Armando agora há pouco, hoje nós fizemos aqui porque a gente está correndo atrás de contratações e resolvendo uma série de problemas do clube. Mas, com certeza, iria ir lá. É uma promessa. Eu não vou em nenhum programa antes de vir no Armando. Isso aqui é promessa. Obrigado, presidente. Eu até fui convidado para ir aqui em outro programa. Falei, não, antes de eu ir no Armando, é uma promessa, eu vou cumprir de ir lá contigo. A gente faz um domingo aí, já fico por aqui e a gente pede. Isso, isso. Eu pago a pizza depois. Porra, tranquilo. Muito obrigado para todos aí. Obrigado, presidente. Bye, bye, Brasil. Um abraço. Uma última informação. Prosseguem sem novidades as buscas da polícia pelo paradeiro do delegado Paulo de la Rosa, que está desaparecido desde a noite da última segunda-feira. Ele saiu de casa sem documentos e sem o celular. A família pede ajuda para encontrá-lo. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando o santaportal.com.br. Volto amanhã e espero por você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho